Aí é complicado, não vai. Opa! Ai, diacho! A gente tá fudido! Fala, meus queridos! Já sabe, né? Jalequinho, cola alta pra cima, é destruição, leva construção. Mas hoje é questão de honra fazer esse cara funcionar. Gameboy, fatboy, jateboy. Então, destruição leva construção frustrado, mas não desistir. Destruição leva construção é um quadro aqui de renome e eu preciso fazer esse cara funcionar. Vou explicar o porquê que demorou, porque o último conteúdo era quando eu tava morando lá no apartamento ainda e se vamos conseguir real fazer jus a isso daqui, fazer isso aqui funcionar. Deixa seu like aí, não esquece de se inscrever, se inscreve aí, porque pra dar uma moral aqui, pra ajudar, escrever ajuda no engajamento. Verifica sua inscrição, que é nóis, pessoal. Vambora, que vai ser maneirinho. Vai ser rapidinho. Vai ser coisa boa. Você vai curtir. Vai! Minha Talibã! Bom, galera, ainda sem bancada de eletrônica, daqui a pouco eu tô sem meu estúdio. Deixa eu ver se eu consigo gravar no 0.5 aqui. Tomara que não trave o celular, porque senão vai voar lá embaixo forte. Mas é o seguinte, pra quem não viu o último vídeo e tá aparecendo aí, tá aparecendo até a thumb dele, pra você não se confundir, eu tentei fazer uma destruição, leva a construção desse cara aqui e rolou um acidentezinho. Coisa boba! É aquilo, né? Nem tudo é perfeito na vida. A vida, ela é... Muita gente acha que ela é perfeita, mas não é. E a vida não sendo perfeita, a tela do Game Boy caiu no chão e não foi perfeita pra sempre. Ela quebrou, foi toda. Então, eu fiquei triste. Não tinha outra tela. Aí eu falei, não, beleza, vou terminar, porque assim, eu vou entregar minha vergonha. Entreguei minha vergonha para visualizações dos senhores e senhoras. E depois fui triste. Aí o que que acontece, galera? Eu comprei outra tela. E ao comprar outra tela, essa tela veio ruim. E nossa, velho. Foi um parto pra trocar. Foi difícil. Aí eu vim pra cá. Nossa, eu deixei a pilha aqui, velho. Não. Eita. E não foi uma fã, não. Foram duas. Duas vezes. Eu mandei... Quer dizer, ele mandou, o vendedor mandou. Aí, vim, testei. Ruim. Mandei trocar, ele mandou de novo. Ruim. Aí ele mandou de novo, eu não testei mais. Então, a gente vai tentar descobrir aqui porque eu tô com várias telas aqui agora. Qual aqui tá funcionante, qual aqui não tá. Vambora, galera. Aqui é bem simples. É como se fosse uma continuação mesmo do último vídeo. Eu tenho que ver só se essa pilha aqui tá... Ah, não. Eu trou... Eu fui malandro. Eu inverti. A pilha ficou, mas eu inverti. Ô, caramba. Eu dei aquela invertida grossa. Aquela invertida viril. Então, a gente vai testar o Game Boyle. Eita. Não, caramba. Não prendemos pano. Não prendemos pano. Qual isso? Rapaz, cadê o parafuso disso tudo? Cadê? Esse é o problema de destruição e só leva a construção? Que não foi assim muito bem elaborado. Ah, meu Deus do céu. Calma aí. Botou aqui. Agora vem aqui e abençoa com a pilha. GGWP. Beleza. Vamos fazer um teste em base. E agora, galera, esse é o problema. Eu não sei se tá ligado ou desligado. Calma aí. Tá off. Aí eu vou encaixar essa tela que tava mais ou menos funcionante. Beleza? Mais ou menos funcionante. Encaixou? Encaixou? Aí a gente vai ligar. Pra ver se vai funcionar, né? Pra ver se não pegou nenhuma umidade. Pra ver se... Tá funcionando. Ele fez plim, plim. Só que escureceu, foi tudo aqui. Ah, é um negócio aqui. Ele fez plim. Ah, tá ali, ó. Tá funcionando. Beleza? Então, temos a placa funcionando. E é isso que importa, ó. Beleza. Tá funcionando. Então, a gente sabe que esse daqui tá lá, né? Daquele gentil gordo ruim. Vamos pegar. E agora, galera, aqui tá o LCD. Que eu não sei se tá bom ou ruim. Tá tudo misturado, entendeu? Ah, não. Esse daqui é aquele ruim, ó. Do último vídeo, ó. Ó. Do último vídeo. Esse daqui, ó. Já era. Lixo. Essa placa deve tá boa. Beleza? Nós temos esse cara aqui. Show de boleta. E aí, eu vou mostrar pra vocês agora a cereja do bolo. Porque eu falei, ah, não. Já que eu vou comprar de novo. Vou comprar decentemente. Aí, pessoal. Comprei uma casezinha nova. Uma casezinha transparente. Esse vídeo, ele tem que ficar bonito. Então, ó. Comprei uma gamezinha. Uma casezinha linda e maravilhosa. Já vai ficar como? Chaparral. Olha aí que bonito, ó. Então, a gente vai botar agora o Game Boy pra brilhar, ó. Mas a gente vai agora constatar qual é o que tá bom e qual que tá ruim. Isso é muito importante da gente saber agora. Vamos lá. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Agora vamos lá galera Eu vou desmontar esse cara aqui Cadê o outro kit? O outro kit E... Novo Zero 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 Cereal batendo Zero Cadê o cobre flat? O arrombado não me mandou o cobre flat Cara Eu não tô acreditando nisso Eu não tô acreditando Ah tá aqui Tá aqui Agora galera Eu vou mostrar pra vocês Como montar Isso num case novo Beleza? Vambora Vamos lá Vamos lá Vamos montar num case novo O que que acontece? Eu não sei se veio o parafuso Mas daqui Vou tirar as pilhas Essas pilhas aí vagabundas Rapaz Esse case aqui Original Vou guardar Pra depois Montar Esse cara aqui ó É do original também Se eu não me engano Eu vou precisar só usar O alto-falante Então eu vou deixar Aqui Vamos lá Aqui Bencei aqui do lado Borrachinhas novas Negocinho novo Então aqui Entre aspas É só encaixar Certo? Peguei e botei Só que tem um lance Não veio o botão? Não veio o botão? Sacanagem né? Ah não Veio o botão Veio o botão Bonitamente Aqui Né? Aí vem esse botão aqui ó Da lateral Não veio liga-desliga Ou veio Ah não veio Tá aqui em cima Beleza Botou aqui Esse dois botãozinhos aqui no esquema Isso aqui Deixa eu guardar aqui Aí botão de liga-desliga aqui ó Esse botão de liga-desliga é zoado velho Inclusive eu acho que eu perdi o do original Botou aqui ó Fatiou Passou Tá vendo? Botão de liga-desliga Botou Botou Encaixa esse cara Encaixa esse cara Sem mistério nenhum galera Tá vendo? Aí aqui ó Botãozinho Tudo tem o seu espaçozinho bonitinho Não tem como fugir dele Então ó Engordou aqui ó Não entrou aqui? Entra aqui ó Tá vendo? Não engordou aqui? Entrou aqui? Entrou aqui Só que eu acho que ele não vem escrito A nem B ó Diferente do outro O outro é coloridinho O outro é mais bonito na minha opinião Mas é paciência Aí aqui ó Botou isso aqui E agora a gente bota O plásticozinho Botou o plásticozinho Show de boleto Zero Aí Olha só Tem que acertar isso aqui direitinho agora Ele vem com esse suporte aqui ó Tá vendo? Eu tenho que ver como é que faz agora Vou ver direitinho aqui Como é que encaixa isso daqui E já volto É pra Dar moral Então galera Depois dessa bagunça toda aqui Eu já vi como é que funciona Esse suporte aqui é justamente Pra poder Segurar ó Tá vendo? O negócio aqui é assim Então vou colar essa película aqui Agora Que é a película do vidro O meu Tirei Né? Ó Ok Colei Película do vidro E aí Era pra ter tirado o papel aqui E não tirei É um animal mesmo Uma gargão aí Acho que dá pra tirar daqui Barrar Barrar Será que isso aqui é por dentro? Aqui assim? Ô bosta Rapaz Tem que prestar atenção Nas coisas que tu faz Rapaz Aí ó Aqui é profissionalismo Rapaz Nós temos Entendeu? Aí agora a gente vem com a Cadê? Com a Tela Tira A proteção da tela Linda e maravilhosa Sai 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 Joga aqui Entendeu? Aí vem depois com esse cara aqui Pera aí Tá me atrapalhando aí E Dá aquela encaixadinha Tá vendo? Então não tem mistério nenhum aqui Era pra ter encaixado junto Agora vai ficar nesse reboliço aqui Eita Um aí Ó Um aí Dá aquele terremoto O famoso terremoto Um aí Que não encaixou aqui Ai ai O furo tá errado? O furo tá errado Pô cara Tá f*** Meu batalhão grandão aí Caiu um pelo do tantar Que já era Se eu meter um dedo gordurei aqui Também já era Aqui encaixou Bonitamente Por que que não está encaixando Demônio? Nossa Mas tá muito torto Aí Consegui Então ó Tá bem Justinho Bem alinhado É pra isso que serve essa peça Aí o que que acontece agora galera? Botei aqui ó Tá tranquilaço Agora Muita calma nessa hora Por que? Nós temos que tirar O alto-falante daqui Ai caramba Então já botei o ferro Pra esquentar ali ó Tá vendo? Tudo ao vivo Tudo ao vivo Ó Esse alto-falante Tá daquele jeito né pai? Ai queimou Saiu Pega essa placa Guarda Né? Temos o alto-falante E agora nós vamos Botar o alto-falante aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Pra você ver Sauda É um negócio bem simples É só você ter costume Ó Pegou aqui ó Fatiou pra sua Uma bosta Mas tá valendo Botei muita solda aqui Tirei Tá ótimo Agora vamos testar Botar a pilha Pilha Ele tem que fazer o play Ela não tá nem ligando Como é que vai fazer o play? Por que? Não liga Será que eu liguei Será que eu liguei Estrocados? Puta merda Será que é a pilha? Aí Foi É a pilha É a pilha É a pilha Ufa Preciso de botar essa tampinha Essa pilha é uma bosta Ela é meio fininha Sei lá qual é Dessa pilha aí Bora Fecha Eu não tenho paciência Pra você não Filho de cromunhão Que porra Isso Aí fez plim Pô Fez plim Fez plim Respeita que fez plim Então galera Vou dar uma parafusada Aqui agora Vou parafusar Porque vem uns parafusos aqui Tá vendo? Vou jogar parafuso aqui Vou jogar parafuso no outro Então fica com o time lapse Da parafusada aí Beleza? Vambora 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 Aí galera No meio desse vídeo aqui Tô dando um alô Com o nosso parceiro lá Game Tech Zone O Alexis Porque ele tá com curso Curso de formação de técnico Em videogames Presencial na Game Tech Zone Turma nova Agora de 2022 Tô pegando algumas informações aqui Mas se vocês quiserem mais informações Tá aqui na descrição Pra dar uma moral Pra quem não lembra Ele teve a loja assaltada Recentemente Então pô A galera que tá chegando junto Tá mandando muito consultório Pra manutenção Ele infelizmente Não conseguiu recuperar as paradas Então o Ratão aqui Tá dando uma força É parceiro nosso Já comprei muita coisa com ele E boa Assim Muita gente em São Paulo Conhece a Game Tech Zone Então galera Turma de 2022 Se eu não me engano A turma agora Pra dia 17 desse mês Então Maiores informações Aqui na descrição Tem o post Beleza? O curso é brabo Se eu pudesse Eu fazia esse curso Só que eu não tenho tempo Né mano? Queria aprender muito Inclusive É da hora Até rebalhem Com o de BGA Vocês vão aprender Fazendo esse curso Vai ser melhor Do que destruir Se eu não me engano Com a construção Beleza? Chega junto lá galera Pra dar uma moral Então galera Os parafusos que vieram No kit Não serviram Mas eu usei o parafuso Normal daqui Né? Aí deu pra Pra fechar Então tá tudo no esquema Aqui já Ajustadinho Bonitinho Vamos ver aqui Agora vamos pegar Vamos conectar Aqui ó Já tem até Deu até uma dobradinha Aqui no cabo flat Já pra ficar no esquema Então ó Vem aqui Conectou Cheirerete Agora vai Pá Conectou Humildemente Fecha Olha que da hora Fechou certinho Aí eu vou ver agora Se esses parafusos aqui Vão funcionar Se não Eu vou ter que botar o outro Pra fechar Mas eu acho que funcionou Tá rachou Tá rachou Um são seis Tá rachou O outro Quando a gente não sabe A ordem parafusal Dica muito importante Destruir sua nova construção A gente faz O parafusoamento cruzado Pra poder balancear Os buraquinhos E entrar de forma Mais flácida Entendeu? Então ó Pá Cruzou Fatiou Cruzou Tá vendo? Fatiou Cruzou Botou aqui Também ó Porra Ficou bonito Ficou bonito Esse Game Boy aqui Porra Ficou Mengão Eu tô fazendo a coleção Dos vermelhinhos Porque o meu Colón Ele é vermelho Esse daqui Tá vermelhinho também Como? Na pressão Tá Ó Aqui 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 Ligou Plim Ah moleque Tira esse cara aqui Vem com a fitinha Do Tartaruga Ninja Que sempre foi ela Sempre foi ela Aqui Ó Ah moleque Vai de prima Ui Não Calma Né? Gravado Ui Ah moleque Olha que lindo Que ficou Nossa Que da hora Nunca tive um Game Boy Vai ser meu primeiro Game Boy Cara Ficou bonito Tem O bonito demais Vamos ver se todos os botões Estão funcionando Pra cima Ó Pô Tá top Tome Aí O que que acontece Galera O legal dessa tela de IPS É isso aqui Ele tem tipo um negocinho aqui Ó Ih O botão ficou meio Tá rachado pra baixo Ó Isso aqui é um probleminha Eu tenho que dar uma acerradinha Porque ele ficou meio preso Show Quer ver ó Vou dar uma desapertada aqui ó Agora Ó Tá vendo? Agora tá show Ele fica meio coloridinho ó Se eu quiser Aí se eu segurar ó Ele consegue Uma 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 configuração aqui Nem sabia disso Foi por acidente ó Pixel effect Vai cara Color adjust Nossa Tem como fazer ajuste de cor na tela Véi Nossa Olha só que da hora Véi Ele Ele dá o efeito dos pixels É pra ajustar a tela ó Se você botar ela um pouquinho errado Você consegue centralizar ela Tá vendo? Nossa Estourou Véi E aqui você controla o brilho Assim ficou até mais bonito Deixa eu reiniciar Cara Me impressionou Essa telinha aqui hein Ó Ele tem um negócio ali de bateria Tá vendo? Um negocinho bem pequenininho de bateria ali Que da hora Véi Eu prefiro Preto e branco Preto e branco É mais famoso Isso Agora Tá vendo? Yeah Vamos lá. Estou estampando. Passei de fase. Mano, muito da hora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, do meu Game Boyzinho. Ficou da hora demais o vídeo. Galera, lembrando, link na descrição aqui da Game Tech Zone. Já deu um recadinho. Curso de formação de técnico para videogames. Mas para quem quiser aprender uma nova profissão, quiser começar a trabalhar com isso, é um curso completo. E começa nesse mês de outubro. Estou dando uma moral lá porque os caras infelizmente não conseguiram recuperar os videogames roubados. Ele está trabalhando de noite para poder dar o levante lá no prejuízo que eles tiveram. Então, muito obrigado a vocês que viram esse vídeo até aqui. Valeu, galera. É nóis. Fui. Até o próximo Destruição Lava Construção. Se você quiser dar o carrinho, bote aí nos comentários. Não esquece de se inscrever. Me dá essa moral aqui que a gente está precisando. Para dar uma ressuscitada. É nóis. Fui.